E fala galera, o Wid aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais um addon pack para o seu Minecraft Bedrock. Meu querido, esse addon pack tá insano demais. É um addon pack super novo que eu tô trazendo pra vocês, onde ele traz pra gente aqui, velho, 10 addons, mais uma textura de animação e também uma textura aqui de... textura pros mobs, se é que você me entende. Basicamente é uma addon pack de aventura, de exploração, de fantasia, tudo isso misturado dentro de um mundo só. Eu tô ligado que vocês gostam dessa pegada e eu tô trazendo pra vocês. Então desde já eu peço pra vocês, mano, deixa aquele like zumbrabo, se inscreve no canal, sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, dá essa moralzona, ajudando o Wid aqui pra ter nossas metas e também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos que é super importante. Meu amigo, eu queria dizer pra você que é pra você me seguir no Instagram, que é super importante, me segue lá pra tá ajudando uma edição aqui, o link tá na descrição e, obviamente, o link do addon pack vai tá aqui na descrição também. Vai tá a lista de ordem dos addons, vai ter aí os links de cada addon individual e vai ter um link aqui embaixo onde você pode tá baixando todos os arquivos de uma vez só. É isso aí mesmo que você tá vendo, meu parceiro. Mano, chega de enrolação, né, velho? Bora mostrar aqui pra vocês esse addon pack que tá insano. Como eu falei pra vocês, cara, temos aqui 10 addons dentro desse mundo aqui, dentro disso aqui, velho. Eu não vou lembrar o nome de todos, por isso que eu vou tá aqui abrindo minhas configurações e tá mostrando pra vocês, tá? Temos aqui, ó, 13, tá vendo? Mas aqui, no caso, ao total são 10 addons, mano. Se liga só, temos aqui, ó, o Enter It Addon, temos aqui o addon pack do Questbook, e com o addon pack do Questbook, nós temos aqui, ó, Custom Encantament, Creators, Bedrock, Basic Machinery e temos também aqui Advanced Machinery. Na verdade, ainda falta um addon aqui que eu esqueci de adicionar, cara. Que eu vou adicionar logo agora ele, porque senão eu vou esquecer. Beleza, adicionei o outro addon, cara, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Então, ao total, aqui temos 11 addons dentro desse addon pack. Aqui tá dizendo 14, porém temos essa aqui que é textura, então fica 13. Temos o Block Geo que é 12 e tem mais uma outra coisa, cara. Então são 12 addons mesmo? Deixa eu ver aqui. 11, é isso aí, cara. 11, porque o 14 é essa textura aqui de recursos globais que fica. Mas temos aqui 11 addons, velho. Enderit, Questbook, Mystic Weapons, Terafobia, Custom Encantment, Create, Bedrock, Basic Machinery, Azitons Vanilla Fantasy, Advanced Machinery, Advanced Storage Network e temos aqui a textura do Default Toast Up Plus e temos o Block Geo que você vai precisar. Tudo isso aqui vai estar na descrição, cara. Essa é a ordem, tá? A ordem também vai estar na descrição. É só vocês estarem vindo aqui dando uma olhada. Se liga, vou iniciar, velho, com o addon, que basicamente dá uma... meio que uma geral no todo addon pack que temos aqui, que é, no caso, o Quest Bucks. Pra quem não conhece, eu já trouxe aqui no canal. O Tev tá passando um card aqui em cima. Ou então tá aqui na descrição. É basicamente o addon pack, o Quest Bucks, onde ele faz missões, tá ligado? Onde ele dá recompensas pra você fazer missões. Exatamente, cara. Um addon de missões. Você vem aqui, ó. Clica nele. E aqui temos alguns idiomas. Inglês, da Indonésia, Português, Filipino, Vietnita. E esse aqui, não sei. Acho que é tailandês. Não sei, cara. Eu não sei essa bagaça, não. Vamos aqui no Português Brasil. E aqui nós temos várias missões. Temos, ao total, se não me engano, 42 missões aqui, ó. Advanced Machinery, várias missões deles aqui. Temos aqui missões do Create. Temos missões do Basic Machinery. Temos missões do Bedrock, do Custom Encantment. E também do Advanced Storage Network. Ainda faltou aqui, cara, missões do Water Trees. Mas, pelo que eu vi, tava dando algum tipo de problema dentro do addon pack. Então, eu resolvi tirar. Mas temos missões também do Water Trees, caso você queira tá colocando também aí. Adicionando no seu addon pack. Então, tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Inclusive, pra vocês terem noção, ó. Eu vou tá pegando aqui e fazer uma missão, tipo assim, relativamente simples. Que eu tô no criativo. Que é, basicamente, conseguir fazer, né, velho? Um terminal de armazenamento. Basicamente, com esse terminal de armazenamento, cara. Eu consigo tá armazenando todos os itens que eu quiser. Inclusive, os itens do addon pack, cara. De todos os addons que eu quiser. Se liga só. Basicamente, pra eu conseguir completar a missão. Eu preciso tá pegando aqui esse item, ó. O sistema de armazenamento. Beleza? Peguei aqui ele. Vou tá colocando ele aqui no chão, ó. Esse aqui é o sistema de armazenamento. A gente clica aqui nele. Como vocês podem ver, aqui tá zerado. Não tem nada aqui. E eu vou ver aqui no livro, ó. Vou ver aqui embaixo. Que é onde tá a missão. E tá aqui, ó. Pega aqui. E vou coletar. E, basicamente, eu vou receber, né? Cadê? Recebi aqui, ó. Uma barra de netherite, velho. Por ter completado essa missão. Isso é muito brabo. Tem outra missão aqui, ó. Que é bem simples também. Que é pra fazer uma mesa de encantamento customizada. Tá ligado? Essa mesa de encantamento do custom encampment. Eu vou tá recebendo uma espada de netherite. Beleza. É bem simples, então. É só vir aqui no criativo. Eu, né? Porque eu posso fazer isso. Eu estou no criativo. O negócio agora é achar. Aqui, achei. Achei que seria mais difícil, cara. Mas tá aqui, ó. A mesa de encantamento, né, velho? Coloquei no chão. Veio no livro. Veio cá embaixo. E vou tá completando a missão. É bem simples, cara. Na verdade, eu entrei ali no bagulho, né? É cá aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vou reclamar. Completei aqui a missão. E recebi minha espada de netherite. Nossa, tá tendo uma neva chegando ali, cara. Se não me engano, é de um mob, velho. Um mob meio bosta, tá ligado? Mas, enfim. Consegui a espada. Você pode tá encantando do jeito que você quiser. Temos vários encantamentos aqui, cara. Bem interessantes. Tem essa ponta muito doida aqui, cara. Que você tem que tomar cuidado, senão ela te mata. É muita coisa, cara. Tipo, é muita, muita coisa mesmo. Até porque são 11 addons aí dentro desse mundo, velho. Olha pra aqui. Tem addons de máquinas do Basic Machine. Tem aqui vários blocos também do Enderite. Temos alguns blocos aqui de outros addons, cara. Temos aqui, basicamente, armamento é o que não falta, né, velho? Temos aqui esses machados, essas espadas aqui, que é do Terafobia, juntamente com esses tótens aqui, ó. Vou tá pegando alguns tótens pra mostrar pra vocês. Essas espadas, essas coisas aqui, vocês já conhecem. Eu vou pegar depois, talvez. Temos aqui as varinhas do Mystic Weapons, que é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Muita coisa legal. Cadê? Deixa eu achar um mob aqui, mano. Pra eu dar uma surra, mano. Cadê? Não achei? Beleza. Vou pegar um mob aleatório aqui, ó. Tem muito item aqui na parte de natureza, mas eu vou pegar aqui a parte de mob, ó. Vou pegar um mob aleatório aqui, ó. Sei lá, mano. Deadguard Knat. Pegar um mod aqui, se eu não me engano, do Astros Vanilla Fantasy, mano. Ó. Tem esse Light Cross aqui, ó. Olha lá. Eita, pelo. Eu tava muito perto, velho. Meu Deus. Eu tava muito perto, velho. Chega deu pra mim aqui lentidão e levitação. Cê tá doido, mano. Cê tá doido. Bora dar um pouco mais de distância, ó. Light Night Cross. Uma parada dessa assim, ó. Olha isso. Meu Deus do céu. Morreu. E ainda ganhei Nause, né? Só pra gente quebrar isso aí. Olha aqui as variantes de galinha, tá ligado? Temos esse aqui, ó. Do Moon Cross, ó. Vou soltar lá. Olha isso, velho. Ainda dá levitação. O bicho vai lá em cima e cai. Toma dano de queda, velho. Temos aqui, ó. Esse. Vou botar um bocado aqui. Eita, até tem um bebê, cara. Um bebê, bicho. Um negócio doido. Get Totem. Tem que vai soltar uma bola de fogo. E vai dar também queda lenta e lentidão pra gente. Temos o Hell Totem. Que os mobs ao redor da gente pegam fogo. Temos também o Netherite Totem. E se eu não me engano, o Netherite Totem, cara. Ele dá efeito pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Ele dá efeito pra gente. Salto do Luminado 6. Regeneração 6. Resistência 3. Resistência ao fogo 2. E queda lenta 6 também. Ou seja, só coisa roubada, velho. Tem essas animações aqui que vocês estão vendo aqui, velho. Do meu boneco. Temos também, cara. Umas animações bem legais aqui dos Villages. E também de alguns mobs. Inclusive, ó. Temos do olho dos Villages, cara. Eles ficam aqui mexendo os olhos. É bem interessante, velho. Bem legal mesmo. Na parte aqui, velho. De construção. Temos aqui alguns blocos interessantes. Temos, por exemplo, aqui, ó. O Place Underworldly Stone. Temos também. Cadê, cara? Temos um outro tipo de pedra. Que ele basicamente vai levar a gente pra outra dimensão. Temos a Place Soul Stone. Temos aí mais outras, mano. É porque é tanto Adam, velho. Que às vezes a gente fica confuso na quantidade de coisas. Mas eu tô tentando aqui mostrar o máximo pra vocês, tá? Deixa eu pegar pelos isqueiros aqui, ó. Temos... Cadê? Cadê? Aqui o terceiro. Tem mais outro isqueiro também. Que é de uma outra dimensão. Mas a gente pega depois. Deixa eu pegar aqui o bloco de Dark, ó. Aqui, ó. Na verdade é do Limbo, né, velho? Botei Dark, mas é Limbo. Temos aqui, no caso, três dimensões. Essas três dimensões, cara, é diferentes um pouco aqui do portal do Nether pra elas, né, velho? Elas aqui você precisa estar colocando três blocos no centro, ó. Colocou cinco blocos. E aqui no centro vai ficar três, tá ligado? Levanta quatro aqui certinho. E vem e faz aqui, ó. E colocou o portal. Esse aqui é um portal pra dimensão do Underworldly. Deixa eu fazer o outro portal aqui, ó. Esse aqui é pra dimensão da Soulstone, cara. Da Soul, na verdade. É a dimensão aí das almas. Uma parada dessa, tá ligado? Olha aqui. E tem que ser, obviamente, com o isqueiro dele. Eu fiz aqui com o isqueiro do Underworldly. Agora o isqueiro aqui na dimensão das almas, né, velho? E temos mais outra dimensão aqui, ó. Que é a dimensão do Limbo. Levanta aqui. Beleza. Eu acho que tá certo, né, mano? Deixa eu ver aqui. Certinho. E temos a outra dimensão aqui do Limbo. Três dimensões aí pra você tá explorando. No caso, como é o lado do Terafobia, cara, tá tendo um novo boss. O boss final. Que, basicamente, você precisa tá encontrando aí, velho. Esse boss final aqui no Overworld, velho. É aqui no Overworld que você encontra uma estrutura no chão. E aí essa estrutura vai te levar até o boss final, mano. É muito, muito, tipo, muito roubado mesmo. Como vocês podem ver, estrutura é o que não falta no Adam Pack. É que, então, você vai se divertir bastante explorando aqui várias estruturas. Temos bastante mob. Como, por exemplo, esse mobzão aqui, ó. De madeira. Ele vai tá aqui espanhando, obviamente, na jungle. Temos vários, mas vários mobs mesmo. Inclusive, eu mostrei pra vocês, né, cara? Olha aqui o tanto de item que temos, cara. A gente vai passar direto aqui porque é muito item. Mas olha o tanto de mob que a gente tem, cara. A partir daqui, ó. Temos o devastador. A partir daqui, temos muito, mas muito, mas muito mob mesmo. Que vocês vão amar pra caramba. Como são Adams, cara, aí misturados. Eu vou tá pegando aqui uma mistura de vários Adams aqui, cara. Espero pegar a mistura de vários Adams. Aleatoriamente aleatório, né, velho? Olha aqui, ó. Tem... Eita, pera. Deve ter algum mob que tá spawnando essa névoa por aqui, cara. Eu tenho que descobrir. Só não sei qual é. Tá ligado? Mas tem um mob que fica spawnando essa névoa aí, mano. Bora lá. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Dragon Slayer, cara. Olha aí, esse monstrão muito brabo. Dragon Slayer é um boss. Temos um Ciclope. Olha aí, mano. Que doideira. Temos aqui um Goblin Trader. Olha que doido. Você vê aqui, ó. E faz algumas trocas com ele. Bem interessante. Temos aqui o Agressor. Que é esse... Mano, esse Ender é muito doido. Temos aqui o Boar Hodge. Mano, um Javali. Muito brabo. Temos Night Abomination. Olha aí, mano. Esse aqui, se não me engano, é do Terafobia. Muito brabo. Temos aqui o Earth Creeper. Um Creeper... Sei lá. Eita. Eita. Todo mundo ficou... Eita. Eita, mano. Olha isso. Temos aqui, ó. O Block Warden. Meu Deus. O que é isso, mano? Eu simplesmente spawnei um Warden loucão aqui, moleque. Meu Deus. Mano do céu. Que isso. E temos aqui um Limbo... Mano, olha isso aqui. Esse bicho é fortão pra caramba também, cara. Mano do céu. Olha ali. Tem uma outra estrutura aqui, cara. Mano, é muita, mas muita coisa, velho. Vocês vão se divertir pra caramba. Temos aqui como se fosse um local pra ficar rodando, né, velho. Seria da hora se ele conseguisse colocar as coisas pra ficar rodando. É como se... Mano, esqueça o nome. Esqueça o nome disso aqui. Não vou tentar arriscar falar, não. Como vocês estão vendo, várias máquinas muito legais. Vários itens muito legais. Mas eu quero novamente voltar aqui pro sistema de armazenamento, cara. Eu quero mostrar pra vocês, ó. O sistema de armazenamento em si. A gente vem aqui, ó. Vou guardar esse item. Temos aqui. Quando a gente clica com o botão esquerdo, ele abre aqui, no caso, o sistema de armazenamento. Eu vou tá pegando aqui, ó. Vários blocos. Blocos de addon. Blocos aleatórios, cara. Literalmente vários blocos aqui, ó. Deixa eu ver se já encheu o inventário aqui. Não encheu ainda não, mano. Pegar armamento. Coisas aqui aleatórias, ó. Vou vir aqui, ó. Vou tá agachando e clicando com o botão esquerdo, ó. Olha aqui. Todos os itens, independente de qualquer addon que seja... Eita. Vai pra dentro aqui, velho. Do armazen. E é um armazen, cara. Infinito. Infinito mesmo. Você pode tá colocando qualquer coisa que você quiser aqui dentro, cara. É muito, muito roubado. Máquina, armadura, item. Tudo o que você imaginar pode ser colocado aqui dentro, cara. Isso sim é um armazen roubadíssimo. E aí você vê aqui, ó. Deixa eu terminar de colocar tudo. Quando você clica aqui, ó. Olha, tem esses bugzinhos aqui, beleza? Tem esse bugzinho aqui que todo addon acontece. Mas, ó. Dá pra você entender. Ó, um pack de bloco de grama, caminho de terra. Temos aqui vários. Mas todos os blocos aqui, ó. Você pode colocar tudo quanto é bloco aqui, cara. Bora aqui, ó. Próxima página. Temos mais blocos aqui. É só você reconhecer pelo nome. Não tente reconhecer pela textura. Porque, querendo ou não, o addon do Storage Network, ele precisa aí ter uma conexão com os outros addons. Que, basicamente, não tem ainda, né, velho? Olha aqui, ó. Próxima página. Mais blocos aqui. Olha o tanto de coisa que tem aqui, velho. Próxima página. Não tem mais nada. A gente clica aqui com o botão direito, cara. Basicamente, vai ser desfeito o addon aqui de armazenamento, né? O sistema de armazenamento. Quando você clicar aqui, ó. E tentar abrir ele. Vocês podem ver que tá zerado. Quando a gente desarma ele, ele dropa pra gente aqui, cara. Um sistema, uma unidade de armazenamento. A gente clica com o botão direito, ó. Agachado. E volta aqui, tudo certinho, todo o nosso armazen completo, cara. Com todos os itens que a gente quiser armazenar. Ou seja, muito, muito, muito roubado. Cara, eu já mostrei muita coisa aqui. Muito mob, muito item. Só que falta mostrar algumas armaduras, né, velho? Deixa eu pegar aqui pelo menos uma ou duas armaduras aqui. E também espadas, pra vocês verem. Temos aqui, por exemplo, ó. Essa armadura aqui divina. Que, se eu não me engano, é do Mystic Weapons. É uma armadura muito boa. Protege pra caramba, tá? Vou pegar uma outra armadura aqui, velho. Vou pegar, por exemplo, a armadura de Enderite. É uma armadura aqui do próprio Adam, do Enderite. Então, legal. Vou pegar aqui, ó. Essa varinha de fogo. Vou tá pegando essa espada do Terafobia. Vou tá pegando... Tem mais espadas aqui do Terafobia. Tem essa Sunker Anchor. Olha que louco. Temos aqui a espada de Enderite, que dá 15 de dano. Vou pegar essa espada aqui também, cara. Acho que tá bom, tá bom. Tem vários móveis, inclusive um Arden aqui, velho. Eu não vou ficar perto de Arden agora, não, pra eu não morrer. Vou dar aqui um Game Mode S. E a gente vai olhar a armadura, ó. Essa armadura aqui, mano, é muito roubada. Olha isso aqui. Roubada da visão noturna infinita pra gente, certo? E aqui, ela protege muito bem. Porque o nível de proteção dela é muito alto. Se liga só. O capacete e o peitoral e a calça já protege tudo, tá ligado? Já protege tudo. Ou seja, é muito bom. Muito bom mesmo. A Enderite, cara, é bem fortinha também. Olha aqui, ó. Bem fortinha também. No nível Enderite, no nível Diamante. Uma armadura que protege legal de você, tá ligado? E olha aqui, ó. Animação, cara. A gente andando, ó. Não tem problema nenhum, tá ligado? Muito bem feito. Muito bem aqui produzido, velho. Eu gostei muito aqui desse Adam Pack. Que é muito louco, ó. Tem esse bicho aqui, ó. Tome, moleque. Tome, ó. Tome. Tome aqui, ó. Eita, caiu aqui embaixo, mano. Meu Deus. Tome, tome. Essa espada aqui, cara, é roubada também. Porque ela meio que dá regeneração. Se liga só. Deixa ele me bater. Bate. Bate. Quando eu bato com ele, ó. Ó. Regenerei minha vida toda, moleque. É muito bom, velho. É muito bom. Essa espada que a gente tá na mão, ó. A gente recebe velocidade, pressa, força, salto dominado, resistência. Pode enfrentar aquele Warden ali, velho? Será que a gente consegue? Olha o tamanho dessa espada, vocês terem noção, ó. Olha o tamanho dessa espada, moleque. Que é espadão. Olha o espadão. Tem dois Warden aqui, velho. Será que dá bom? Vou soltar o poder nele. Ih, meu Deus. Eu morri, velho. O Warden me matou. Que isso, velho. Que isso, mano. E agora ficou difícil porque eu não sei mais onde é que eu tava. Meu Deus. Tem outro mob aqui. Um espadão gigante. Cara, eu não sei nem mais onde é que eu tava. Tem bioma novo. Galera, tem muita coisa, velho. É só você explorando pra ver o quão grande esse Adam Peck é. E com certeza é o melhor Adam Peck para o seu Manicraft Bedrock, o Manicraft 1.19. Mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijão no seu coração. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho